Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jando, o cara encanador chapado e saiu o trailer do FIFA 22 né, é e bem mas esse ano eu vou poder testar aí o FIFA 22 na sua máxima capacidade porque eu tenho um PC da Fusion, então isso aí vai lá na Fusion para você comprar o seu PC também para poder usar o EA Access e jogar o FIFA 22 só nas 10 horas, que é só para isso que ele presta, mas vai lá, compra o seu PC na Fusion para você poder ter essa experiência também de não jogar o FIFA 22 completo. Vamos lá galera, o que eu tenho para falar sobre esse trailer do FIFA 22 é o mais de sempre, eu sempre falo a mesma coisa, a EA mais um ano conseguiu criar aí um novo jeito de ela pegar uma mecânica que já vem desde os FIFA muito antigos e trazer ela de volta com outro nome, aí um nome mais chique, um nome bonito para dar aquela impressão de que é alguma coisa nova, mas na verdade é a mecânica antiga, essa é a primeira coisa que eu vi, é aquele negócio que eles botaram ali, que é legal a imagem ali, é bonita, é bem gravada né, os jogadores botando a roupinha, vocês viram? E lá eles chamam de Hypermotion, não sei o que, sabe o que é esse Hypermotion? Nada mais é do que o Player ID, vocês lembram do Player ID que o Robin jogava com a mãozinha assim? Então é a mesma coisa que esse Hypermotion, nesse aí a tecnologia deve ser um pouco diferente, tá ligado? Mas é aquele negócio, é a mesma coisa, é a mesma teoria e vai ser provavelmente a mesma coisa aplicada né, vai ser o mesmo estilo, agora eles estão mudando porque tem tecnologia nova aí chamada Machine Learning Também é outra coisa que eles focam bastante nesse trailer, você vê que aparece várias vezes a palavra escrito né, o termo na verdade, Machine Learning que é aprendizado de máquina Que é o que? É um termo novo aí tanto para computação quanto para animação, que é o que acontece, é como se o próprio computador aprendesse baseado nos dados que você coloca nele lá né Como que no caso do FIFA, nesse caso que vai ser, vai ser como que a animação tem que acontecer, então o cara tá indo pra cá, eu já expliquei isso aqui acho né O cara tá indo pra cá, tá indo reto e ele quer virar pra cá né, quer virar pra andar nessa direção O que acontece é que geralmente você tem que animar, exatamente tem que animar uma corrida e daí você tem que animar essa transição do cara vindo pra cá Com o Machine Learning ele aprende sozinho a fazer isso, o computador é baseado nas coisas que você colocou nele, ele aprende como que deve ser a transição desse movimento para esse movimento De uma maneira integrada, então ele tenta aprender baseado nas coisas que você colocou né, a estrutura óssea do jogador, musculatura e tal Quanto mais dados você der pra ele, melhor vai ser essa animação, vai ser mais bonita, vai ser mais bem feita, baseado nos dados que você coloca nele e ele faz sozinho Isso é bom pra jogo, porque no jogo né, se você exigir que o programador ou o próprio animador faça todas as animações possíveis pro cara tá fazendo aqui e virar pra cá Ele vira pra cá e vira pra lá e vira pra lá e vira pra cá, é complicado, é um negócio que demanda muito tempo mesmo pra quem manja aí de animação e tal Sabe que é um processo bem complexo mesmo, é um processo bem demorado, então é um negócio muito difícil e o Machine Learning o que ele vai trazer pro mundo dos games é isso Ou seja, ele vai trazer essa facilidade maior e vai dar um gama maior pra galera que trabalha nessa área poder fazer tantas coisas mais bonitas e mais realistas assim né Não é só realista, mas vai poder encurtar o tempo bastante desse tipo de coisa né cara, então é uma maravilha isso aí, mas é uma tecnologia que tá nova Não é tão nova assim, já tem alguns anos, mas é uma tecnologia relativamente nova e que ainda não tá no seu auge né cara, ela ainda tem bastante espaço pra crescer aí Mas isso aí de boa, e esse é um ponto positivo que a EA já tá focando nesse novo estilo de animação, que de novo é uma coisa que é pro futuro, é pra ser a tecnologia do futuro né, como a galera gosta de usar esse termo E ela já tá focando, então isso é uma coisa boa, é uma boa que a EA esteja focando nisso O problema é que a gente conhece a EA e que a gente já sabe que as animações do FIFA É difícil de acreditar, mas é fantástico Então assim, talvez o Machine Learning resolva isso, mas baseado naquilo que eu já falo aqui há muitos anos, que foi um dos motivos de eu ter abandonado o FIFA Essas coisas que vocês viram ali não são só bugs tá galera, às vezes acontece um bug da perna subir e tal, isso é bug Mas o pé do jogador passar um por dentro do outro, passar por dentro da bola, não é bug, eu já expliquei isso pra vocês várias vezes aqui É uma decisão de design do jogo pra facilitar a movimentação e pra facilitar os comandos, pra a resposta do controle ser mais rápida perante o que tá acontecendo na tela Então o FIFA ele parece ser quase um pra um aí, você mexe o controle pro lado, o boneco vira pro lado, mexe pro outro, o boneco vira pro outro Quase automaticamente é muito pouco o delay que tem entre o seu movimento e o que o boneco faz na tela do jogo É por conta dessa decisão de design tá cara, porque faz com que o pé passe um por dentro do outro pra poder acontecer essas movimentações É aquilo que eu falei antes aqui, eu sinto, é uma das coisas que eu abandonei o FIFA, que no FIFA eu não controlo o jogador, eu controlo a bola É esse o meu sentimento, parece que eu tô controlando a bola pra onde ela vai e é isso que acontece E é por conta disso, é por conta desse foco de design mesmo, é uma decisão de design em fazer esse tipo de coisa E vendo como que o Machine Learning vai ser introduzido, seria legal, mas como eu falei, como o foco da EA é realmente nisso, na responsividade Eu não vejo como que mesmo introduzindo o Machine Learning, mesmo ele sendo muito bem utilizado, ele consiga sanar esse tipo de problema Porque mesmo com o Machine Learning, o seu jogador pra fazer esse movimento vai ter que ter um delay no controle, sabe? Vai ter que acontecer aquele negócio que a galera do FIFA não gosta no PES, que é aquela dureza do jogador, como a gente disse Que você faz um movimento e o jogador demora pra fazer aquele movimento, porque ele, por causa da física, né? Por causa da física, que ele tá num ponto e ele vai pra outro, então ele tem que, porque ele tá correndo pra cá E daí ele quer mover pra lá, então ele tem que parar, mexer o corpo e virar pra cá as pernas primeiro Pra depois ele conseguir continuar correndo pra lá No FIFA isso não acontece, o jogador se mexe automaticamente pros lados E eu não vejo como o Machine Learning pode ajudar nisso, entendeu? Porque o processo vai ser o mesmo, a única coisa é que a máquina vai fazer a animação sozinha Essa é a única diferença O problema é que pra ser tão rápido quanto a gente tem no FIFA hoje em dia, vai ser a mesma coisa Eles vão ter que botar pra máquina dizer que ela pode passar uma perna dentro da outra, entendeu? Vai ser só essa a diferença, que acho que já é até o que acontece hoje em dia Então, não vejo como isso seja uma grande inovação que vai mudar aí a vida do FIFA Parece pra mim ser mais uma inovação que vai facilitar o trabalho dos programadores lá E da galera de design realmente do jogo e não pra nós consumidores, sabe? Então, esse é o meu ponto de vista em relação ao tal do Machine Learning Que nas mãos da EA E o ponto final aqui que eu tenho pra falar desse trailer É que você pode olhar aí as nossas queridas cenas que tem de gameplay, né? Que não é gameplay porque tá escrito lá Gameplay simulado Então, não é gameplay, tá? É um gameplay simulado, tá? Então, não é o gameplay, tá entendendo? É um gameplay simulado É... a gente pode ver que é o FIFA 21 É a mesma bosta, não é? Mesmo sendo um gameplay simulado, não sendo um gameplay mesmo Mas, eu não sei vocês, a única coisa que eu vi diferente foi esse drible aí, ó Que tá aparecendo na tela do Vinícius Júnior Achei bonito esse drible aí, ficou legal a animação, os dois ali Mas, como é um gameplay simulado, como é uma ceninha pronta, né? Tipo, é... não dá como a gente... como a gente sempre fala dos trailers do FIFA É sempre muito mais cinemático do que propriamente mostrando pra você o que vai acontecer na partida, né? Mas, essa animação do Vinícius Júnior ficou bonita Então, não tem muito o que eu falar, honestamente Porque a gente tem que esperar pra ver como sempre é a gameplay E, de novo, baseado nesse trailer e baseado nos anos e anos aí de história que a gente tem com a EA Pra mim, parece que vai ser mais do mesmo Vai ser, de novo, a EA fazendo o quê? Botando termos novos para gameplays antigos Que elas tiraram do jogo e trouxeram de volta E, mais do mesmo, marketing agressivo com jogadores da moda Tentando apelar pra molecada Que a molecada nunca jogou muitos jogos de futebol Então, não tem a experiência que a gente tem ainda com o jogo E, às vezes, não tá nem tão decepcionado E tá importada só em tirar ali o Neymar 99 O Vinícius Júnior 97 Essas coisas absurdas que acabam acontecendo no Ultimate Team E é isso que parece que vai ser Não vejo uma luz no fim do túnel Na verdade, a luz do fim do túnel que eu vejo com a EA É só o trem vindo na sua direção pra te atropelar e roubar o seu dinheiro Mas é isso aí, essa é só a minha opinião Como sempre aqui Depressiva, triste E triste Acho que essa é a frase final A palavra final Agora eu quero saber a opinião de vocês Deixa aí nos comentários Falei alguma besteira aqui Você que entende mais do que eu De machine learning De programação Deixa aí nos comentários se eu falei alguma besteira Também não esqueça aí de se inscrever no canal Clicar no sininho Deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação E também de virar um membro do canal Se você puder Pra me ajudar a não falir aqui no YouTube Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! Um abraço pra todos Um abraço pra todos Um abraço pra todos Um abraço pra todos Um abraço pra todos